Olá, meu nome é Nan, eu sou indígena do povo caingangue, da terra indígena apucaraninha, no norte do Paraná. Sou acadêmica do curso de serviço social pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, e venho aqui, através desse vídeo, falar para a minha comunidade e também para outras comunidades indígenas e territórios indígenas do Brasil sobre a preocupação que nós, acadêmicos indígenas e muitos cientistas da nossa universidade e de outras do Brasil, assim como do mundo, com relação às mentiras que têm chegado nas nossas comunidades indígenas sobre a vacina contra o Covid-19. Então, falar para os parentes sobre a importância da imunização de todos os parentes indígenas, de todas as comunidades indígenas, e da importância dessa vacina para salvar vidas. Essa vacina é fruto de muito estudo e trabalho dos maiores cientistas do mundo para salvar vidas. Então, parentes, não caiam nessas mentiras. A gente sabe as fontes de onde vêm essas mentiras, que dentro das comunidades indígenas, na maioria, está sendo disseminada por pastores neopertencostais, pelas igrejas evangélicas. Mas também existe um outro ponto dos nossos anciões, os nossos mais velhos, terem receio por conta da memória que se tem com relação às doenças contra os povos indígenas. Muitos parentes, muitos dos nossos anciões que estão se negando, eles trazem consigo essa memória das doenças como arma biológica contra os nossos povos e acreditam que injetando o vírus nos seus corpos, elas estarão dizimando muitos de nós. Então, eu acho que agora é o momento de nós, mulheres indígenas, juventude, nos unirmos para combater essas desinformações com informação, aproximar a informação das nossas comunidades, dialogar com a nossa comunidade sobre a importância dessa imunização. É um momento importante para nos aproximar dos mais velhos e dessas pessoas que têm se recusado a se imunizar, no sentido de trazer essa informação de que a vacina é segura e que precisamos estar nesse momento, ela é a única arma que pode salvar as nossas vidas. Então, é o momento de nos unirmos. Acho que a gente teve um ano difícil, que foi o ano 2020, onde a gente teve muitas perdas, muitas baixas dos nossos anciões, das nossas muitas lideranças, perdemos muitas lideranças para a Covid-19. Então, é o momento de a gente combater essa desinformação agora, nesse momento em que a gente está tendo acesso a essa vacina. E que se hoje nós, povos indígenas, estamos como grupo prioritário, é fruto de uma luta dos nossos líderes, das nossas lideranças, do movimento indígena, para que a gente fosse reconhecido como grupo de risco. Então, por conta do nosso modo de vida, pelo nosso modo de viver, que é um modo coletivo e que a gente está sempre em contato com todos e todas. Então, é importante essa vacinação nesse momento. E é isso, parentes. A gente está com essa campanha aí, já a PIB, algumas organizações indígenas, nossas organizações indígenas já têm feito um chamado aí, que é a campanha do Vacina Parente, que tem sido feito pela PIB, onde toda segunda-feira a gente está fazendo lives, as mulheres indígenas estão tomando essa frente de fazer essas lives, para falar sobre a importância e também os desafios que a gente está tendo nesse momento agora, para imunizar as nossas comunidades. Então, é isso. Acho que a Universidade Federal do Paraná está fazendo esse chamado, por conta dessa preocupação mesmo, e que juntos possamos aí combater essas desinformações, com informação e aproximação e diálogo das comunidades indígenas. Então, vamos lá, parente. Vacina Parente, que é para salvar a vida, para salvar os nossos mais velhos, as nossas crianças, e que nesse momento é a única forma que nós temos de nos proteger. Então, vacina parente e vamos lá. Vacina Parente, que é para salvar a vida,